voltamos pessoal então é chamou a gente pelo nome vamos ter que ir até o rio e o meu filho pescar né pegar os peixinhos que compramos né só que esse pessoal que tá aí na frente é assim que eles terminarem de pegar os peixes aí vai ser a nossa vez né enquanto isso a gente vai ter que aguardar por aqui mesmo e o calor por aqui tá insuportável tá muito quente mesmo pra ser ficar com vocês não dá nem vontade de sair de casa né sai mesmo mas porque criança não quer ficar dentro de casa então vamos fazer a vontade do meu filho mas por outro lado é bom dar uma olhada pra vocês ver tantas pessoas se divertindo as crianças né tem que fazer realmente a vontade das crianças né criança não pode ficar eu penso pelo menos assim é que criança não deve nem pode ficar presa bem de casa né indiferente se tá calor ou não e logo mais gente vai começar o frio e tipo a gente também sai né mas não é a mesma coisa né então realmente vamos ter que aproveitar o máximo meu filho tá me chamando e logo a nossa vez né o 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 Sim, 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 sim. Aqui está! Aqui está! Aqui está! O que é que está? Nossa, meu filho me impressiona do jeito que ele pega nos peixes, né? Pra mim é criança sendo criança. Não, ela se acima é assim, que ele morreu. Ei, ei. Não, não. Você tem que ir lá. Ai, tui. Tô, ai, tui. Tô, ai, tui. Tô, ai, tui. Tô, ai, tui. Tá, ai. Tô, ai, tui. Tô, ai, tui. Ai, ai. Obrigado.